Olá, meu irmão e minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que ela alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos para a nossa meditação da Palavra de Deus. Quero convidar você que você pegue a sua Bíblia na Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 4, versículos de 20 a 22. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos de 20 a 22. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Irmãos, ante a promessa de Deus, não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Eis porque sua fé lhe foi contada como justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, São Paulo está falando nestes dois versículos que nós ouvimos, aliás, três versículos, São Paulo está falando de Abraão. Aquele que não vacilou, aquele que não desconfiou, diante da promessa que Deus lhe fez. Promessa que está lá no livro do Gênesis. Quando Deus fala para Abraão, saia da sua terra, da casa dos seus pais, e eu farei de você uma grande nação. Você será fonte de bênção para todas as famílias. Esta é a promessa que Deus faz a Abraão. Uma grande mudança na sua vida, Deus esperava de Abraão. E a palavra que São Paulo apresenta para nós hoje fala que Abraão não desconfiou da promessa de Deus. Não desconfiou da palavra do Senhor. E aqui a gente precisa trazer sempre na nossa mente e no nosso coração que todo relacionamento deve ser fundamentado na confiança. Sabe quando você se relaciona com alguém? Quando você tem amizade com uma pessoa? Esta amizade é fundamentada na confiança. Quando você não confia em alguém, dificilmente você vai manter relações com esta pessoa. Até mesmo no que diz respeito às relações de compra e venda. Você não vai comprar, não vai vender, não vai negociar com alguém que você não confia. Não sei se ela vai me pagar. E assim, meu irmão, minha irmã, em relação a Deus, é necessário confiar no Senhor. E essa confiança não pode ser da boca para fora. O que é que eu tenho feito na minha vida que demonstra, não só para os outros, mas também para mim, que eu confio em Deus? Qual é a promessa ou aliança que o Senhor fez comigo, fez contigo? Qual é o pedido que o Senhor lhe fez e que você, manifestando a sua confiança em Deus, atende? Veja, Deus pediu a Abraão, sai da tua terra, da casa dos teus pais, Vá para onde eu vou te mostrar e lá eu farei de você uma grande nação. Às vezes a gente não confia em Deus, sabe? E quando a gente não confia em Deus, a gente não pode ser fonte de bênção para ninguém. A gente não pode abençoar as pessoas porque nós nos afastamos de Deus. Como é que nós queremos receber as graças do Senhor, sem confiar nele? Como é que muitas vezes nós ousamos pedir algo a Deus, mas não manifestamos a nossa fé no Senhor? Confiar no Senhor é também ter fé nele. Por isso que Abraão é tido como o pai da fé, porque ele não desconfiou de Deus. Ao contrário, ele confiou no Senhor. Ele foi alimentando a sua fé. Se Deus prometeu, Deus também é poderoso para cumprir. É isso que às vezes a gente não entende, sabe? Às vezes a gente fica desconfiando de Deus. Será que Deus, de fato, vai fazer aquilo que Ele prometeu para mim? Será que se eu mudar de vida, se eu buscar ser de Deus, se eu buscar viver os seus mandamentos, será que Deus vai me honrar? Ora, aquilo que foi para Abraão também é para nós. Quando nós confiamos em Deus, quando nós somos fiéis ao Senhor, aquilo que Ele nos pede, Deus nos cumula de bênçãos, de graças, de alegrias. Por isso, meu irmão, minha irmã, o exemplo de Abraão, hoje também sirva para nós, para que a nossa fé seja fundamentada na confiança em Deus e seja nos levada em conta na hora da justiça. Nós precisamos ser a exemplo de Abraão, homens e mulheres que se relacionam com Deus com fundamento na confiança. Não dá para querer estar perto de alguém que não confia em você. Como é que você quer que Deus esteja perto de você se você não manifesta na sua vida a confiança no Senhor? Hoje o Senhor te convida, então, a esta atitude de confiança. Atitude de confiança no Senhor e não desconfiança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.